Shalom amados, muita alegria, muita paz, muita esperança, nós estamos chegando desde Jerusalém para trazer a todos vocês a boa notícia, Jesus está vivo, o seu túmulo está vazio, é dia de Páscoa, Feliz Páscoa, Domingo de Ressurreição, nós estamos aqui dentro da cidade de Jerusalém, dentro das muralhas, em um lugar muito, muito estratégico, um lugar maravilhoso que Deus preparou aqui para nós, Oh meu Deus, estou muito, muito, muito emocionado, cheio da graça de Deus, eu jamais esperava ter esse privilégio, estou aqui a quatro minutos do jardim do túmulo, a seis minutos do muro das Lamentações, nós estamos dentro da cidade murada, Jerusalém, a Jerusalém antiga, a Jerusalém que ainda tem as pedras por onde Jesus pisou, é muito extraordinário, isso é fantástico, isso é tremendo, é o tempo de Jesus voltar, essa é a maior mensagem do cristianismo, nós temos algo que o mundo não tem, hoje pela manhã de madrugada, houve um culto maravilhoso, muito forte, ali no jardim da tumba, e uma mensagem muito poderosa também, falando da ressurreição, e eu quero trazer aqui para vocês também, uma palavra a respeito disso, para lembrar da mensagem mais importante do cristianismo, nós temos o único, a única pessoa, o único fundador, fundador, de todas as religiões que existem, que você conhece, todos os fundadores, eles já estão mortos, mas se você ouvir falar de Buda, Confúcio, qualquer uma, o islamismo, todas as religiões que você ouvir falar, o seu fundador, o seu fundador, já morreu, mas o fundador, do cristianismo, da nossa fé, esse ainda está vivo, é o único que está vivo, nós temos um privilégio, de ter um fundador, ter o nosso fundador, de nossa fé, de nossa religião, pode dizer, que está vivo. Dois mil anos depois, aquela pequena mensagem de Maria Madalena, atingiu milhares e milhares de pessoas, nós filmamos hoje de manhã, ali no jardim, pessoas de várias nações, de povos de várias partes da terra, vindo aqui para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. E eu estou aqui numa casa, que deve ter quase dois mil anos, essa casa aqui. Eu chamo a casa de Maria de Betânia, porque Deus conservou essa casa aqui, que passou por tantas guerras. E é uma casa num lugar muito estratégico. Se eu pudesse virar a câmara aqui para vocês, vocês poderiam ver a cúpula logo aqui atrás. E nós participamos de cultos aqui nesse lugar. Nós vamos até o Muro das Lamentações, nós participamos de vigílias, e nós entramos também nas sinagogas. As sinagogas mais importantes de Jerusalém estão abertas. Nós fomos recebidos nesses lugares. E Deus tem nos abençoado, mostrando que é um novo tempo para a Igreja de Cristo. É o tempo de falar de Jesus. É o tempo de falar que Ele está vivo. A mensagem dos apóstolos, ela teve essa marca. Eles saíram falando e dizendo, Jesus está vivo. Aqueles soldados, aquelas pessoas, aquelas religiosas que tentaram matá-lo, ou até que mataram, né? Eles não puderam fechar a boca dos servos de Deus que estavam aqui em Jerusalém. Eles estavam falando com grande ousadia, com grande poder. Agora observe como Deus faz as coisas. A primeira pessoa que viu, que visitou o túmulo e que se tornou a primeira pregadora, né? Foi uma mulher, Maria Madalena. Ela, juntamente com outras, com Maria, mãe de Tiago e Salomé, eles foram até o túmulo. Compraram aromas para ungir o corpo de Jesus. Era domingo de manhã e elas foram com muita boa intenção, né? De ungir o corpo do falecido. Mas o falecido estava ressurreto. Isso é tremendo, né? Marcos, capítulo 16, fala exatamente isso. E quando as mulheres chegam ali, também Mateus 28, de 2 a 4, diz que o anjo aparece ali e remove a pedra naquela madrugada. E houve um grande terremoto aqui, onde eu estou, bem nesse lugar. E o anjo removeu aquela pedra e sentado sobre ela, e seu aspecto era como de um relâmpago e as suas vestes brancas, como neve. E os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Olha que tremenda manifestação da glória de Deus naquela manhã. Aleluia! Oh, glória a Deus! Nosso Deus é poderoso. Ele faz milagres, maravilhas. Mas, naquela madrugada desse dia que hoje estamos vivendo, comemorando a ressurreição, os guardas, os inimigos foram os primeiros a ver a manifestação daquele anjo extraordinário, poderoso, que aparece e remove aquela pedra e Jesus é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Imagina se tem alguma coisa impossível para nós. Nada é impossível. Depois de nós presenciarmos, vermos, sabermos que o nosso Deus Todo-Poderoso ressuscita e deixa aquele túmulo vazio, ressuscita o seu filho Jesus. Meu Deus! Madalena corre e vai contar a novidade para o Simão Pedro e para os outros discípulos. E Pedro e João correm também a toda velocidade para ver lá o túmulo e conferir. E quando entraram no túmulo, o que eles encontraram? Não encontraram o corpo do Senhor. Oh, e kamarashalamaz. Meu Deus! Aleluia! Eles não encontraram e ficaram perplexos. E apareceu dois varões resplandecentes. E as mulheres ficaram atemorizadas. E baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo, Importa que o filho do homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia seja ressuscitado. Lembra-se então que as mulheres se lembraram dessas palavras. Então, os anjos anunciaram a ressurreição. Os anjos anunciaram a ressurreição do nosso Senhor. E as mulheres então saem correndo. Você sabe como é que é mulher, né? Ninguém segura a boca de uma mulher. Quando as mulheres abrem sua boca, pode ter certeza que ninguém consegue fechar. e foi essa estratégia que Jesus usou. Eu penso que Deus falou assim, bom, se eu contar para algum homem, ele vai guardar o segredo. Mas a mulher, a mulher não guarda o segredo. Se eu contar para um homem, primeiro, o homem pode pensar e raciocinar. A mulher não raciocina. Ela vai sair correndo e contar para todo mundo. E foi o que essa mulher fez. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos aqui em Jerusalém anunciar a todos que ele está vivo, que ele não morreu, que ele vive e que, mais importante, ele está voltando. E muito em breve, a esta terra vai ter um novo terremoto. Um terremoto maior. Um terremoto onde o chão vai tremer e vai se abrir e o Senhor vai descer nas nuvens. Aleluia. Oh, glória a Deus. Naquela manhã, os guardas, enquanto as mulheres iam e contaram a novidade, os guardas contavam aos sacerdotes o que havia acontecido. E congregado eles com os anciões e tendo com os soldados entre si, deram muito dinheiro aos soldados e ordenaram que dissessem. Olha só, os sacerdotes deram muito dinheiro para que os guardas dissessem que vieram de noite os seus discípulos e eles estavam dormindo e roubaram. Olha que mentira mais deslavada. Como é que eu vou dizer assim? Olha, vou contar para vocês que hoje à noite eu estava dormindo aqui e vieram os discípulos roubaram o corpo. Mas como se estavam dormindo e saberiam quem roubou o corpo, né? E também isso chegou aos ouvidos do governador e eles persuadiram a todos para que não divulgasse a verdadeira história. essa é a parte talvez mais triste e é a pior forma do uso do dinheiro. Usar o dinheiro para mentir que Jesus não ressuscitou. Eu peço a Deus hoje que levante pessoas hoje que usam o seu dinheiro para levar essa notícia ao mundo todo e contem a todos. Aleluia! que Ele está vivo. Eu quero fazer um ato profético ali no muro das lamentações. Vou preparar uma oferta para pelo menos 100 judeus. Vou distribuir uma oferta e vou dizer para eles e vou dizer para eles quero que vocês gritem bem forte. Ele vive que você acha que vai acontecer um negócio desse, hein? Aleluia! então imagine usar o dinheiro para mentir que Jesus o seu corpo foi roubado. Hoje eu quero abençoar a sua oferta. Eu quero abençoar a oferta de todos aqueles que enviaram e que nos enviaram para Israel. você está investindo a sua oferta na maior mensagem que nós poderemos ter para anunciar a mensagem do Salvador. Ele vive. Aleluia! Uma palavra muito importante em Lucas 24 quando Pedro correu o sepulcro e abaixando-se viu somente os panos de linho e retirando-se admirando consigo o que havia acontecido. Então observe aqui é algo muito interessante enquanto as mulheres choravam enquanto elas viam os anjos falando enquanto os os homens estavam ali na cabeceira estava ali a roupa o lenço e olha coisa extraordinária aquele lenço tem uma mensagem muito especial quando alguém vai embora e vai voltar é um costume judaico deixar o lenço dobrado o seu lenço seu manto dobrado quem conhece a tradição sabe que quando ver aquele lenço ele está dizendo uma mensagem eu vou voltar então Jesus deixa o seu lenço ali no túmulo com a mensagem eu voltarei vou voltar um dia aleluia aleluia louvado seja Deus em Mateus 28 9 e 10 o capítulo da grande comissão finalmente Jesus aparece as mulheres e eis que Jesus levei o encontro dizendo salve e elas aproximando se abraçaram os pés e o adoraram então lhes disse Jesus não temais ide dizer ide dizer a meus irmãos que vão para Galileia e ali me verão então Jesus aparece outra vez ele aparece depois da resurreição as mulheres poxa que as mulheres estão privilegiadas né as mulheres porque tem uma boca que fala que ninguém para que ninguém cessa você sabia que a palavra páscoa a primeira parte da palavra que vem de peça né pe vem da palavra boca e a segunda parte da palavra fala palavras quero dizer que nós devemos usar nossa boca para pregar a palavra depois nós temos a palavra em João 28 Madalena informa os 11 e foi Maria e Madalena anunciaram aos discípulos ela disse eu vi o senhor e ela contou toda essa história então a notícia se espalhou Jesus ressuscitou e está vivo em Mateus 28 27 53 diz que na sua ressurreição o poder de Deus foi tão forte que muitos mortos também ressuscitaram e entraram na cidade santa e apareceram muitos meu Deus nós estamos aqui no lugar onde tudo isso aconteceu aparece Jesus para as mulheres aparece os anjos os mortos ressuscitam e parecem caminhando na cidade meu Deus depois Jesus aparece a Pedro e então Lucas 24 34 Jesus aparece a Pedro então o próprio Pedro ali agora tem essa experiência de se encontrar com o senhor no caminho de Emmaus ele aparece aos discípulos em Marcos 16 12 e depois em Lucas 24 33 e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos 11 que estavam com eles e agora Jesus aparece aos 11 chegada a tarde naquele dia primeiro dia da semana olha só na tarde estando os discípulos reunidos com as portas acerradas por medo dos judeus chegou Jesus e posto no meio deles e disse paz seja convosco disse dito isso mostrou-lhe as mãos e o seu lado furado e alegraram-se pois os discípulos ao velho senhor disse então Jesus a segunda vez paz seja convosco assim como o pai me enviou eu também vos envio a vós e havendo dito isso assoprou sobre eles e disse disse-lhes recebei o espírito santo aqueles a quem perdoados os pecados são-lhe perdoados aqueles a quem vos retiver serão retidos aleluia que tremenda a palavra Jesus também fala Tomé e aparece e Tomé disse se eu não vir a mão o sinal do escravo não vou acreditar então Jesus também aparece a ele e mostra suas mãos meu Deus pai nós te agradecemos senhor te agradecemos por esta mensagem te agradecemos porque o senhor se revelou a nós nesses últimos dias que o senhor se revelou aos pequeninos e escondeu esta verdade dos sábios entendidos da terra de Israel o senhor escondeu dos sábios a grande verdade e o senhor revelou a nós os pequenos e gentios e hoje povos de todas as partes da terra venha este lugar sentimos aqui a tua presença ainda senhor sentimos aqui o teu perfume sentimos aqui senhor senhor a tua chequená a tua glória está aqui nós te louvamos por estar nesse lugar e nós queremos te agradecer por nos dar o privilégio da salvação queremos te agradecer por nos escolher assim como escolheu Maria Madalena e seus discípulos e hoje nós pedimos que nos prepare e nos dê graça para podermos anunciar também assim como elas anunciaram levante mulheres corajosas para anunciar o teu evangelho pai nós pedimos também de uma forma muito carinhosa que o senhor deu uma benção muito muito especial a todos aqueles que enviaram suas ofertas que ainda estão ofertando por esta missão aqui em Jerusalém pedimos que o senhor venha recompensar lembre-se que naquela noite senhor houve um complô dos inimigos para pagar eles pagaram com alto preço para os guardas mentir que Jesus não havia ressuscitado eles usaram dinheiro para sua maldição por isso nós pedimos que abençoe aqueles que tem ofertado e dado sua oferta para que o evangelho seja levado aos quatro cantos da terra pai nós entregamos em tuas mãos os pedidos de cada pessoa e assim como o senhor ressuscitou ressuscite também os sonhos de cada um ressuscite a esperança ressuscite os planos que morreram ressuscite a fé a unção ressuscite o ministério de cada um em nome de Jesus amém amados que Deus abençoe você feliz páscoa xalom e envia essa mensagem a todos seus amigos ele está vivo as mulheres ouviram os homens discípulos ouviram e todos aqueles que assim como Tomé creram mesmo depois de ver suas mãos furadas ele foi abençoado mas mais abençoado ainda serão aqueles que não viram mas acreditaram aqueles que não precisam tocar nas suas mãos mas crer que ele está vivo que Deus te abençoe e te dê a vida que ele promete a todos que creem nele feliz páscoa xalom Deus abençoe fique na paz Deus abençoe todos os amigos queridos estamos com saudade de vocês xalom